Macumbaria, 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 Macumbaria O Oxó se atinou, Inhansã vai chegar O Ogan já firmou, o Ataba que afinou Agora vamos cantar Aê, parê, ela é oiá, ela é oiá Aê, parê, é Inhansã, é Inhansã Aê, parê, quando Inhansã vai pra batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Aê, parê, ela é oiá, ela é oiá Aê, parê, é Inhansã, é Inhansã Aê, parê, quando Inhansã vai pra batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Olha que o céu clareou, quando o dia raiou Fez o filho pensar A mãe do tempo mandou, a nova era chegou Agora vamos cantar No Maita, o Gumbrador, seu Oxó se atinou Inhansã vai chegar O Ogan já firmou, o Ataba que afinou Agora vamos cantar Aê, parê, ela é oiá, ela é oiá Aê, parê, é Inhansã, é Inhansã Aê, parê, quando Inhansã vai pra batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Aê, parê, ela é oiá, ela é oiá Aê, parê, é Inhansã, é Inhansã Aê, parê, quando Inhansã vai pra batalha Todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Aê, parê, oiá Aê, parê, ela é oiá Vamos cantar Iã, parê, amm Aê, parê E tari Aê, parê O